Oi galerinha, tudo bem? Tia Tamara aqui. Hoje nós vamos aprender uma outra música do Grupo Tri. Muito legal, quem ainda não visitou o canal deles no YouTube, visita lá que tem várias músicas super bacanas pra gente conhecer e nos divertirmos. Bom, a música de hoje é o Viro, Vira e Virou. E nós vamos virar várias coisas ao longo da música. Vamos virar uma caneca, uma chaleira, uma colherinha, um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho, um facão, um saleiro, açucareiro, uma panela que faz feijão. Vamos lá? Vai ser muito divertido. Vamos brincar. Vamos virar muitas coisas agora. E essas coisas vieram, sabe de onde? Diretamente da sua cozinha. E vamos virar uma caneca, uma chaleira e também uma colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão. Vamos virar uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um patão. E um chaleiro, um chaleiro e um chaleiro e um chaleiro e uma panela que faz feijão. Viro, 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 virar uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um polherão, um prato raso, um garfinho e um trato fundo. Vevamos uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um boleto. Um prato fundo E um gafinho E um farcão E um chaleiro Açucareiro E uma panela Que faz feijão Oh, oh, oh Oh, oh, oh E um piramilô Oh, oh, oh Oh, oh, oh E um piramilô E uma caneca Uma chaleira Mulherinha e um colherão Um prato raso Um prato fundo E um gafinho E um farcão E um chaleiro Açucareiro E uma panela Que faz feijão Oh, oh, oh E um piramilô Oh, oh, oh E um piramilô Oh, oh, oh E um piramilô E um piramilô É isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Eu adorei essa música Todo mundo percebeu Divirtam-se Façam os gestos Cantem essa música Quem canta seus olhos Espanta É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau 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 Obrigado.